E outro acidente também na rodovia Sist-Chateaubriano, domingo, provocou a morte de um motociclista de 55 anos em Pirapózinho. Segundo a polícia rodoviária, a moto bateu na lateral de um carro que transitava no sentido contrário. O motociclista caiu na pista e foi atropelado por outro veículo não identificado. Ele morreu no local. Motorista do carro de 38 anos não teve ferimentos. O teste do bafômetro deu negativo.